Olá cabeludas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo, gente. O vídeo de hoje é aquela receitinha caseira, sabe assim, que você gosta de usar e que ao mesmo tempo ela ajuda no crescimento capilar. Então hoje essa receitinha é pra quem gosta e dedica pra crescimento. O final de vocês a fazer é uma dica que eu estou usando muito, que é uma umectação noturna com óleos aí que vem pra ajudar a estimular o crescimento enquanto você está dormindo. A gente vai utilizar quatro tipos de óleos, tá? Tenho certeza que dois vocês têm em casa, que é o óleo de coco e o óleo de rícino, que não podem faltar, né? Principalmente o óleo de rícino, que é o óleo que eu mais amo, porque ele ajuda realmente a encorpar o cabelo. Então eu vou mostrar pra vocês um passo a passo e vou estar falando desses mais itens aí, né? Bom, cabeludas, nesse mix de óleo a gente vai utilizar o óleo de rícino, que eu sou a louca do óleo de rícino. O óleo de rícino, ele ajuda a encorpar os fios, acreditem, tá? Ajuda a encorpar os fios, ele combate a caspa no couro cabeludo, ele estimula o crescimento. Vamos utilizar duas colheres de sopa de óleo de coco, que ele é rico aí em muitos nutrientes, que ele estimula o crescimento, ajuda a combater o frizz, as pontas duplas, é aquele cabelo espigado e ressecado. Vamos utilizar o óleo de abacate, gente, que muitas pessoas aí esquecem de utilizar o óleo de abacate, né? Que ele tem o alto TO de ômega 3, ele ajuda a estimular o crescimento. O óleo de abacate, ele é fundamental nessa receitinha e não poderia faltar o óleo de peixe, que essas cápsulas que a gente compra em farmácia de ômega 3, tá? O óleo de peixe, ele promete agir no couro cabeludo, ele estimula o crescimento capilar e ainda ele tem alta concentração de ômega 3. Ajuda a manter as fibras fortalecidas, promovendo a saúde e o crescimento dos fios. Bom, cabeludas, aqui eu já, né, prontinha pra dormir com o cabelo sujo. Essa humectação, ela é um tratamento em que os fios são banhados com óleo vegetal como forma de devolver a oleosidade natural dos cabelos, acabando com o ressecamento, deixando mais brilhantes e nutridos. Esse objetivo é justamente para devolver os lipídios, né, a gordura boa. Esses óleos, eles são capazes de estimular o crescimento capilar, ajuda a tratar a queda dos fios e tem o poder, né, de aí, de ajudar muito no crescimento. Ele pode ser incluído no cronograma capilar na fase de nutrição. Vou dormir com óleo e vou retirar ele com um banho de creme liberado, tá? Então eu vou dormir e eu volto com o resultado pra vocês. Olha, cabeludas, o brilho desse cabelo que é surreal. Somente aí no final eu fiz um, joguei um creme liberado por todo o cabelo, deixei agir por 20 minutos, depois enxaguei, depois lavei com o shampoo, hidratei, tá? E condicionei no final e não sequei nem com secador. Esse é o resultado final, tô chocada. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostam muito do óleo de peixe, não vai gostar do cheirinho, porque realmente ele tem um cheirinho de peixe, ele vai ficar no cabelo, mas depois que você lavar, condicionar, o peixe vai subir do cabelo. Fui dormir, né, com o óleo no cabelo, dormi. No dia seguinte eu retirei esse óleo aí, a sal com o creme liberado em todo o comprimento e deixando agir uns 20 minutos, depois veio com o shampoo, hidratei e condicionei no final. Deixa o cabelo pesado aí, não deixa o cabelo pesado você, é, usando esse método aí, né, o cabelo com condicionador, deixa agir um pouquinho, depois você lava, uma vez só com o shampoo e condiciona, ou hidrata, o que você achar melhor. E eu tenho certeza que você vai gostar muito. Faça aí duas vezes na semana essa receitinha, que eu tenho certeza que com o mês você vai ver a diferença do seu cabelo, você vai ver que realmente seu cabelo cresceu. Isso é muito importante, quando a gente tá querendo deixar o nosso cabelo crescer, a gente tem que fazer esse sacrifíciozinho, né, que eu tenho certeza que tem gente que não gosta de dormir com o óleo no cabelo, né, que se agonia, incomoda, mas se você realmente não gostar e não conseguir dormir, faça durante o dia e deixe o máximo possível que você puder deixar no seu cabelo. Você que tem tempo, né, deixa umas 5 horas, 4 horas, que é pra realmente o óleo fazer efeito no seu cabelo. Então é isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o gostei, que eu volto com mais dicas dessa aqui pra vocês. Se inscreva aqui no canal, se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Então é isso aí, gente. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo, cabeludas. Tchau!